Que delícia Que demais Pessoal, o que que está acontecendo com a internet? Pra quem acessou o vídeo agora e não sabe o que que é Raluca Pessoa às vezes estava em coma, estava em marcha e não sabe o que que é O que que está acontecendo O próprio Google fala Olha só isso aqui Raluca ou Raluquinho, granulito É uma mulher que finge ser traveco no TikTok Pelo que eu entendi, é uma mulher que se sente homem Se veste de mulher, quer ser homem e às vezes age como mulher Não, nada a ver, irmão O que que aconteceu com a sociedade brasileira? Não sei E um dos conteúdos dessa mulher, quer dizer, eu não sei nem se é dessa mulher, se é ele Até bugou minha cabeça Mas um dos conteúdos dessa Raluca, pelo que eu vi O que que ela faz? Ela entra em contato com influenciadores ou até parentes dos influenciadores Faz amizade com eles, dá em cima deles, grava as conversas e depois expõe na internet Que deslegante E isso, se eu não me engano, é até crime Olha só isso aqui A ideia é justamente entrar em contato com alguém Que se aproximar da pessoa Gravar a conversa que tiveram no Discord E expor o acontecido Transformando a situação em entretenimento E não sou nem eu que estou dizendo isso É ele mesmo Como eu faço em todos os meus vídeos do canal Eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, irmão E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram E eu juro, é sempre assim Aí eu pensei, hum, eu vou mandar mensagem pra esse cara E se ele morder isso que eu faço um vídeo E ele mordeu É o Raluca dando em cima da mãe de um inscrito Onde a senhorinha corresponde E no final tudo isso é exposto Pra que 100 mil pessoas pudessem se divertir vendo a situação Isso é crime, pessoal Isso é crime Oh, Ralucaion Como que você tá? Eu tô ótima, maravilhosamente bem Essa é a sua voz mesmo? Ah, você falou que você queria que eu falasse assim Vai se morde? Amei Tô te vendo Uma hora faz voz fina Outra hora faz voz grossa Sim, você tava sempre Ah, quero falar com a tua mãe Quero falar com a tua mãe Por que essa coisa assim? Você vai fingir que você não sabe, né? Cara, quando eu te vejo daquele jeito eu fico lésbica No total a gente ficou umas 6 horas seguidas conversando E tudo isso foi só o Raluca iludindo uma senhora Pra no final do vídeo zoar com o filho dela É, sua mãe tá acordada ainda, véi? Ah, minha mãe Acho que minha mãe vai tá acordada nessa hora, mãe Ah, não sei Esses dias eu fiquei falando com ela até umas 6 da manhã Eu acho que sim Tá dormindo, cara Ah, atende ela lá naquele lugar ali onde você sabe Você tá puto comigo, cara? Isso é exatamente o que eu tô sentindo, tá ligado? E eu amo essa mãe, véi Tá expondo a mãe do cara O cara não vai ficar puto, não Ela tá de sacanagem De verdade Se você quiser eu te mando os áudios que ela me mandou, tá ligado? Pra você parar de duvidar Ela não precisa Depois eu posso conversar com a minha mãe sobre isso Aí depois dessa exposição toda que ela sofreu A Raluca fez um vídeo falando que tá com anorexia Que tá doente Que tem vários problemas de saúde E não só ela A mãe dela também E é isso que eu não entendo A pessoa tá doente Tem familiar doente Já tá passando por problemas dentro de casa Por que que não vai se tratar ao invés de fazer uma merda dessa? Porque fazer um negócio desse você tá causando mal pra outra pessoa Você tá expondo a outra pessoa Está expondo a mãe da outra pessoa Aí pra colocar o último prego no caixão Até Satanás apareceu Eu me livre E não é sacanagem não, tá, pessoal? Olha a cara do indivíduo que expôs ela na internet Depois de tudo que ela fez, né? Aí o rapaz foi e expôs ela também O cara se fantasia de tuninho do diabo pra poder fazer vídeos Tá empreendido O canal dele é o Putones É porque você vê o vídeo dele e você fica Putones A piadinha de leve A piadinha bem de leve Aí ele fez um vídeo expondo essa tal de Raluca Que por sinal também está me expondo Porque tá fazendo com que eu faça esse tipo de vídeo aqui E eu estou me sentindo bem exposto Que merda Você vai ver o que que acontece Quando algumas pessoas Usam a internet sem responsabilidade alguma Porque a situação é muito pior do que você imagina Então quer dizer que vazou mais algumas coisas sobre você Misteriosamente aí, né? Vazou umas coisinhas Vazou uma conversa, né? Que o Raluca, ele teve com a youtuber Ju Scramozin Junto com o Gabs, né? E nessa conversa ele mente, né? Mais uma vez A gente sabe que é normal aí, né? O Raluca mentir a rodo Já deu pra ver que essa pessoa é pior que o Naldo, né? Não consegue segurar a língua dentro da boca Sobre mim, sobre várias pessoas Ele fala várias falácias E ele também mostra que não tá nem aí Nem aí pro Jean Ele não tava também nem aí pro pai do Jean Sim, o pai do Jean Que tava lá no hospital Pra quem não sabe Esse Jean que ele tá falando É um youtuber Barra TikTok Que faz um conteúdo redpill E esse cara Em uma conversa particular com a Raluca Se assumiu gay Isso em uma conversa particular Aí você já imagina o resto, né? Ela foi lá E expôs o cara O cara ficou mal O pai do cara ficou mal Uma covardia gigantesca, né? Pois é, Raluca É melhor você se preparar Porque hoje Hoje, meu amigo Hoje eu vou mostrar pra todo mundo Quem você é Hoje a giripoca vai piar É A propósito Eu não sou amigo do Putones Ele fica falando que é meu amigo De forçação mesmo Chato pra caralho Uau, Raluquinha Isso que é amigo de verdade Agora você feriu o meu sentimento Então quer dizer que a gente nunca foi amigo Que eu só forçava a amizade E lembra que eu falei que o Raluca Não tava nem aí pro pai do Jean Que ele mostra ser uma pessoa Sem empatia com nada Pois é Ai, honestamente Pala no cu do pai do Jean Uau, Raluca Uau Que se foda o pai do Jean, né? Sabe o que é muito engraçado? O que aconteceu com essa geração, gente? O que aconteceu? Sabe, é que assim Todo mundo foi apoiar o Jean L, né? Porque o Jean L foi humilhado Ele foi exposto Ele teve essa sexualidade exposta Bom, grande parte da internet Teve empatia pelo que tava acontecendo com o Jean, né? Mas sabia que pro Raluca As pessoas só tiveram empatia pelo Jean Por conta dos padrões da sociedade? No fundo No fundo, assim Ninguém vai admitir isso No geral Ninguém Mas no fundo Eu acho que O fato de terem sentido Tanta empatia por ele E se cagado pra mim É justamente pelo fato De ele ser um cara Que é o padrão esperado da sociedade, tá ligado? Cara, hetero topzão Musculosinho Uau, Raluca Eu achei que você só era uma pessoa burra Mas dá pra perceber Que você também é um tremendo de um imbecil É, Raluca As pessoas só tiveram empatia pelo Jean Porque ele se encaixa no padrão da sociedade Não é como se você tivesse Deixa eu ver Humilhado Exposto Ridicularizado Você quase acabou com a carreira do moleque Não sei De repente pode ser um dos motivos, né? Mas não tem como ter certeza E bom Como eu mostrei pra vocês, né? O Raluca falando Ah, foda-se o pai do Jean Pois é Mas quando é com o Raluca Aí você tem que ter empatia Aí você tem que ser uma pessoa bacana Tem que Ai Ai Tem que olhar pro Raluquinha e falar Nossa, você está sofrendo tanto Mas eu lembro que Eu cheguei num nível assim De estresse tão alto Quando começaram a mandar me matar Porque foi a primeira vez que isso aconteceu De mandar me matar Assim, massa, né? Que eu fiz um story chorando Falando pra eles parar, né? E eu lembro que, cara Começaram a pegar o meu vídeo chorando E fazer piada Colocar música de meme no fundo, sabe? É... Fazer... Nossa, era o Twitter o dia inteiro Com o meme meu chorando Como se fosse uma grande piada, assim O meu sofrimento E eu estava chorando de verdade Tipo, não estava fingindo que estava chorando Tipo, estava caindo lágrima do meu olho e tal Nossa, Raluca Você passou por poucas e boas, hein? Nossa, chorou Nossa É realmente uma situação complicada Olha É claro que ninguém quer passar por uma situação dessa Só que também tem que ter responsabilidade também Olha o que ela fez com o cara Seria muito estranho se você, por exemplo Negligenciasse a tristeza do Jean, né? Seria estranho, porque, né? Porque, né? Seria uma hipocrisia da sua parte Você... É, acabou com a vida do cara Mas aí quando o pessoal cai em cima Pelas merdas que ela fez Aí não quer assumir a responsabilidade Para, né? Por favor Fala dos seus problemas Mas quando é com o problema do Jean, tu zoa? O cara, mano Só pelo... Pra mim, só pelo fato de ele ser um cara, assim Padrãozaço Cara... O cara, dá uma forçadinha, assim Não caiu nem uma lágrima Nem pra ele se esforçar um pouquinho Pra cair uma lágrimazinha Todo mundo já... Meu Deus Tadinho no Jean Olha aqui o que você fez Você é um monstro Nossa, que legal, né? Então quando a parada é com você Aí todo mundo tem que ter empatia Aí você chora, pá Mas quando é com o Jean Você acusa ele de ter forçado o choro Parabéns, Raluca Você é um ser humano incrível E pra piorar a situação Se é que tem como piorar Essa Raluca Ela está falando que vai processar esse pessoal Aí eu fico perguntando O que ela vai falar na frente do juiz? Senhor juiz Eu gravei conversas Sem ninguém saber Depois eu expus na internet Também sem autorização de ninguém Aí agora estão me expondo Aí eu quero Danos morais Que tirem esse conteúdo aí da internet Só pode estar de sacanagem, né? Olha, se é um filho meu Ou uma filha minha Eu só ia dar aquela porradinha Com a pontinha do cinto Gente, a primeira regra Pra você ter respeito É você respeitar o próximo Você vai fingir Amizade com uma pessoa Pra depois expor essa pessoa E ainda depois reclamar De estar sendo criticado Aí a gente vê Que quem tem limite É cartão de crédito Esse pessoal não tem não Quem tem que processar ela É o pessoal que foi exposto Que teve conversa exposta Sem autorização Achando que estava falando Com uma pessoa de confiança Olha, não é possível, né? Realmente é o posto Mejando no cachorro Comenta aqui embaixo O que você acha De uma pessoa que faz isso Expõe conversas pessoais Assista também Os vídeos anteriores É só você clicar aqui na tela E a gente se vê No próximo vídeo